O venta para se apresentar Os povos quilombolas são grupos com a identidade cultural própria que começou nos tempos de escravidão no Brasil. Milena pertence à comunidade São Martins, que fica no município de Paulistana. Ela conta como as políticas públicas voltadas para o quilombo melhoraram a qualidade de vida da sua comunidade. Hoje já temos ponto de cultura, hoje temos grupos de jovens já conscientizados e temos também perspectiva de conseguir vários projetos para nos manter lá dentro da comunidade quilombola, que é esse o nosso principal objetivo, é viver bem na nossa terra, no nosso quilombo. No Piauí, as famílias quilombolas são na sua grande maioria do campo. No estado, elas contam com o projeto Viva o Semiárido, que ajuda essas comunidades a desenvolverem projetos que auxiliam o desenvolvimento rural. Marcos Vinícius integra a comunidade Salina, que fica no município de Campinas do Piauí, quilombo que existe há mais de 200 anos. Ele ressalta a importância das ações que valorizam a cultura e a agricultura nos quilombos. Não é só a geração de renda, mas também é uma forma de cooperativismo, de associativismo, de junção, de união da comunidade em torno de buscar outras políticas públicas para além do projeto Viva o Semiárido. A ideia do projeto Viva o Semiárido é promover atividades que possam gerar renda para as comunidades quilombolas, fortalecendo a agricultura, o desenvolvimento sustentável, a cultura e os costumes do semiárido piauiense. Uma das comunidades mais antigas da região de Picos é a Costaneira, localizada no município de Paquetá do Piauí. O quilombo é um exemplo de resistência e carrega consigo uma história de luta de escravos que se refugiaram no município. Mestre Naldo é líder do grupo. Ele ressalta como o projeto melhorou a qualidade de vida deles. Para nós, povo das comunidades quilombolas, é um incentivo a dar continuidade, a permanência das famílias dentro da comunidade com a qualidade de vida merecedora para o nosso público. Nós precisamos ter qualidade de vida para poder bem viver. O projeto é uma iniciativa do governo do estado com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. O projeto auxilia cerca de 987 famílias de 31 comunidades. Porque capacita as comunidades rurais e também capitaliza, coloca recursos à disposição dessas comunidades. Hoje, os dois maiores problemas estão exatamente nessa parte da falta de organização, falta de conhecimento, de um lado e de outro, as famílias bem descapitalizadas, sem condição de fazer os investimentos básicos para tocar as suas atividades produtivas.